Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Wolver, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, galera, estamos aqui pra mais um episódio de Resident Evil 4. Episódio 4, inclusive. E galera, esse vídeo aqui tá muito bom, vocês vão curtir, eu tenho certeza. Mas, eu vou voltar no final desse vídeo, depois da gameplay, eu aqui, ó, tela inteira, pra falar com vocês sobre dois comentários que eu tô vendo direto a galera comentar. Um é sobre eu falar que tem zumbi no jogo e a galera, não, não é zumbi, é ganado os nomes deles. Eu vou explicar isso no final, sim, eles são zumbis. E eu vou explicar, você vai concordar comigo, tá? Tu assiste até o final. E a outra pergunta é a galera achando realmente que eu tô mentindo, que eu nunca joguei Resident Evil 4. Eu nunca tinha jogado mesmo, e eu vou contar essa história no final desse vídeo aqui, pra ficar bem claro, tá bom? Então galera, bom vídeo pra vocês, espero que gostem. Se possível, deixa aquele like você que tá curtindo a série. Estoura o like, comenta alguma coisa, porque se você deixa o like e comenta alguma coisa, a chance é maior de você receber notificação no próximo vídeo, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Boa gameplay e eu volto no final do vídeo pra gente trocar ideia. Valeu! Vamos ver, mano, vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa eu pego a bazuca. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A plaquinha diz, plerigo. Atenção. Ah, de novo, velho. Então corre, meu truta! Ah, meu tr... Ah! No mouse, mano, aí trollou, hein? Tá bom. Um forasteiro! Opa! Olha o zóio ali, ó. Bati o olho só no brilhinho. Pô, acho que vale a pena até dar uma olhada aqui, hein. Não? Não. Beleza. Cara, eu sei que vocês estão falando que eu vou precisar da bazuca, mano. Mas, tipo... Acho que não. Nossa, tem muita gente, velho. Se mata aí. Vamos pra água aqui. Nossa, tomar cuidado. Tá cheio de bomba, velho. Opa! Ok. Granada é bom. Tá cheio de bomba, mano. Ó, aquele cara tá grudado na bomba, se liga. Uno forasteiro! O que foi isso? O cara se matou, velho. Ah, usa. Calma, T. Calma, T. Calma, T. Calma, T. Ah, tem uma bombinha aqui, hein. Calma, T. É muito cara, mano. Calma, T. Meu amigo, vocês vão pular. Calma, T. Pra que isso, velho? Não, 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 não. Tá, 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 tá. Já sei, já sei, já sei. Eu não precisava desse... Tomar esse dano idiota, velho. Eu não precisava ter tomado aquele dano idiota, velho. Idiota. Foi muito... É que eu tô aprendendo, mano. Eu tô aprendendo, mano. Atrás de ti, imbecile. Nem vou... Tá, peguei tudo. Ah, mano. Pra primeira vez. Nota de 0 a 10 aí. Pra primeira vez. Pra primeira vez. A cobra! Aí, ó. Ovinho. Ovo de galinha. Que dropa da cobra. Mano, tô ouvindo, tô ouvindo. Corre, imbecilo. É, eu já ouvi, eu sou arrombado. Não, não, não. Não, não. Esses caras tudo uns arrombados, hein. Onde tá a bomba aqui? Poxa, ele mandou um filha da... Ô, louco! Ah, mano. Como esses caras chegam tão rápido, velho? Mas agora eu tô ferrado. Não, 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 não. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso, velho. Eu joguei uma bomba. Eu joguei uma bomba. Na água. De fogo, na água. Ah, os caras não vieram pela água, velho. Eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu mereço, eu mereço. Um explodiu, pelo menos. Atrás de ti, imbecil. Eu taquei uma bomba de fogo na água, velho. Não é, não é, ganhei outra, pelo menos. O jogo falou, vai, você merece. Você merece uma nova aqui pra você. Você merece. É pouco pra você mere... É pouco... É pouco pra você merece. Cadê meu ovo? Eu ouvi um barulho e fiquei até com medo, velho. E de cobra, mano. Tem um bagulho ali, ó. Aqui. Olha o Demerval arrebentando aí nos presentes aí de sub, mano. Parabéns aí quem ganhou. Quem ganhou foi o Rampage, mano. Muito bom, cara. Eu nem precisava passar por aqui. Ele está! Eita, tem outro ali, velho. Tem ninho nessa parte? Vamos olhar com calma. Ai, cobrinha. Ai, filha da... Ela me picou, mano. Não. Olha que safadinha. Você merece isso na sua cara. Caraca, eu não sabia que a cobra dava o bote. Será que tem ninho mesmo aqui, mano? Ou vocês estão me trollando? Mano, mas como que tem um ninho numa árvore seca dessa, mano? Eu vi o ninho. Um cachimbo, velho. Ah, ué. Anda, fumaçador. Quando vai ter zumbi, os caras são zumbi, mano. Só que eles são meio zumbi, entendeu? Esse Resident Evil aqui eu não entendi. O cara, sei lá. Parece que fizeram um vírus... Um vírus meio zumbi. O cara não vira zumbi. Ele é meio zumbi. Por favor, eu não quero mais cobra, não, mano. Ficar pegando na cobra aqui, velho. Oh, yeah. Ah, amarela, mano. Preciso dar verde agora. É, não era pra cá que... Ah, ia verde aqui. Não era pra cá que eu tinha que ir, né? Fazer mais um save. Salvar no 2. Voltare. Tá. Provavelmente não é pra cá que eu devo ir agora, eu acho. Eu tinha que ter ido ali do outro ladinho, né? Ninho. Oh, essa é bonita, hein? Eu vou atirar no lago. O que é isso? O outro. Merda. Vámonos. 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 Oh, my. Então, né? Então, né? Não tô muito afim de ir, não. Mas a gente vai ter que ir pro barquinho. Mas eu não tô muito afim. Então, né? Pra ferrar com o ser humaninho, né, mano? Eu não peguei uma erva verde? Vamos fazer aqui, ó. Nice. Bora. Ai, ai. O bicho do God of War, ali. Agora eu vou precisar dos peixes. Entendi. Então, vamos pegar peixe, mano. Volta aqui no raso, peixe. Tem que esperar os peixes virem no raso? Ah, eu não posso entrar na água. O que eu faço, gente? Tô no pier. Ah, e como eu pego agora? Só atira? Não aconteceu nada. Eu tô ferrado, né? Pelo jeito. Cês tão me trollando. Eu não confio mais em vocês. Eu não confio mais em vocês, velho. Eu não vou confiar mais. Mano, eu não acredito mais nesse chat. Eu não acredito. Eu não acredito. Nem ferrando, velho. Eu não... Ô, mano. Que brecha isso, velho. Eu nem vou ter. Ô, por quê, mano? Ô, mano. Sério. Ô, tô chorando. Pera aí, velho. Ganhei uma conquista, pelo menos. Ô, que mancada, mano. Que mancada, mano. Não precisava disso, velho. Enamorado. Nossa, mano. Que otário que eu fui. Eu juro que eu fui inocente e pensei nisso. Ah, eu pego os peixes. Dou pro bicho, tá ligado? Beleza, mano. Beleza. Vamos no zigue-zague. Vamos no zigue-zague. Eu não sei nem pra onde eu tenho que ir, mano. Ah, nem ferrando, velho. Mano, é um jacarezão. Aí, ferrou. Ah, o que eu faço agora? Você não pode usar suas armas normais quando estiver no barco. Não pode usar nenhuma normal? Posso usar granada? Não pode. Não pode usar nada, caralho. Ah, eu tenho que só me esquivar dos bagulho, velho. Ah! Eita, freia. Entendi. Ou não. Espera aí. Agora a gente vai ter que... Cadê o bicho, velho? Cadê o bicho, velho? Vem, 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 vem. Toma sua boca! Aê, otário. Sou bom, mano. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá agora. Nice. Vai pro outro lado, vai pro outro lado, vai pro outro lado, vai pro outro lado. Vai pro outro lado, boa! Nice. Ai, é pra cá, é pra cá! Não deu. Ah, falhou, falhou, falhou. Nada, 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 nada. Boa, lião, boa, lião. Cerela, mano. A cerela, mano. Dá pra curar? Já aumenta a vida. Humilde. Dá a voltona. Já dá a voltona. Beleza. Não, não vai bater de novo, velho. Humilde, humilde. Vai pro outro lado. Agora vem, vem. Cadê o bricho? Vamos na boca. Vamos na boca. Dei dois, dei dois, dei dois. Acertei dois, hein? Ah! Meu Deus, foi quase. Vai pro outro lado, vai pro outro lado, vai pro outro lado. Boa, boa. Não dá pra usar o arpão agora, senhores. É só na hora que o jogo quer. Para de olhar pro outro lado, demônio. Aí ferrou, aí ferrou. É só nessas horas que aparece, mano. Cadê o bicho, demônio? Tome. 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 Atira antes, Over. Atira antes. Vou acreditar em vocês, sim. Vocês estão me ferrando, mano. Vocês estão me ferrando, mano. Não dá pra jogar um monte de arpão, mano. Não dá. Eu aperto, não dá. Ah, ó, ó, ó. Oh, dá sim, velho. Pô, vocês são uma otária, mano. Eu falei que dava, mano. Vocês estão falando que não dá. Uh! Falei que dá, mano. Ah, o bicho vai embora, velho. Abalança muito, mano. Não vai falecer, não, mano. Aqui tem que ser na hora certa. Ah, ferrado. Uh! Ah, é desgraça. Ah, sério, Leon? Ah, sério. E aí, vai perder a perninha. Vamos! Uh! Aí, queira falar nada não. Vocês falaram pra mim. Não dá pra atacar a lança. Aí eu falei, mano, é só apertar o botão de mirar, mano. Aí vocês falaram, não dá. Aí eu falei, ah, aumenta a mira, mano. Lança é na bunda, velho. Tá ligado. Legal. Ele tá infectado, mano. Ou ele tá infectado ou ele tá com fome. Tipo, eu quando fico com muita fome, eu passo mal igual ele assim, ó. Tô ligado? Pô, fui bem, fui bem. Na moral. Não, compra a bazuca! Até agora eu não vi nada de bazuca. Eu vou até fazer outro save novo aqui, velho. E usar a bazuca aonde? Ixi, ele tá com coronga vírus. Ixi, leão. Aff, sério, hein? Valeu pelos beats, Rafa. Leão, se passaram seis horas desde a nossa última transmissão. Estava ficando preocupada. Eu acho que é saudade, hein? Não, falando sério, eu tô sentindo um pouco de tontura. Cara, ele é muito otário, velho. Perdeu a consciência. Acho que deve haver alguma relação com o que o chefe do vilarejo falou. Tá bom. Ok. Mano, acabei de salvar. Mas é bom que eu não vejo... Não vejo a cut signs de novo, né? Nada de útil. Espera ali. Mano, agora eu olho até o teto, velho. Vamos ler a carta aqui. Carta anônima. Há um item importante escondido nas quedas. Deve ser uma cachoeira, né? Se você pegá-lo, será capaz de tirar a Ashley da igreja. Mas eu lhe aviso. O caminho para a igreja não é um passeio no parque. Eles soltaram lá o que chamam de El Gigante. Então, que Deus esteja com você. Sobre o que está acontecendo em seu corpo, se eu pudesse lhe ajudar, ajudaria. Mas, infelizmente, está além do meu poder. Eu acho que eu entendi a da bazuca, hein? Né? Eu acho que eu estou desconfiando que eu entendi qual é a da bazuca. Vamos pôr aqui. Eu acho que eu estou entendendo qual é a da bazuca. Mano, eu estou com granada, hein, mano? Vou tacar granada nesse gigante até umas horas, velho. Suvinha, hein? Tá. Pô, agora a gente pode andar pelo lago que não tem mais o bicho, né? Acho que eu estou certo disso, né? Podemos andar pelo lago. Compensação peixe. Tem pra caramba. Tá. Provavelmente, El Gigante é pra aquele portão, né, mano? Ok. Tá, ele falou que tem um item nas quedas. Então, vamos procurar essas quedas aí. O mapa agora é um bagulho gigantesco, mano. Que é o lago, né? É o lago, ó. Deve ser aqui, né, ó. Deve ser aqui, velho. Dá pra marcar? Não. Tá bom. Vou seguir reto. as quedas. As quedas. As quedas não tem nada, mano, para... para cá. Nós saímos deste pierre. E... Vamo-nos para lá. La luz. Azul. Ok, mano. Batir o barquito. Ah, lo mercadante, mano. Olá, muchacho. O que passa, mano? Você tem irmãos? Que é... Só é... Só pode ser isso. Mano, me deu dinheiro, hein? Não tem nada no teto. Dá pra subir? Ah, dá pra empurrar. É, que ela não tinha nada. A gema verde. Mano, eu tô rico, hein? E aí, meu brother? Suave? Caiu aqui dentro, cara. Tô dentro da tua casa, mano. Vou roubar as suas coisas. Peraí. Então, agora... Acho que essa gema verde... Deve dar, né? Vamo' ver. Não. Ah! Ei, mano, tem algo de bom? Tem um monte de coisas raras à venda, estranho. O que vai comprar? Ah, esse cara nunca tem nada novo, mano. O que eu faço agora, gente? Não, compra a bazuca. Eu enfio aonde? Ó, se eu pegar o lança-foguete, por exemplo, ó. Não tem onde pôr, entendeu? Eu teria que tirar... Vixi! Não ia dar nem se eu vender a Sniper, mano. Nem se eu vender a Sniper. Ela ocupa isso aqui de espaço, ó. Eu não vou comprar nada, mano. Vou gastar minhas paradas. Eu tenho coisa pra caramba. Vou dar tiro de rifle. Eu vou dar tiro em todo mundo de rifle agora. Eu tô com rifle pra cacete. Quer? Você viu? 30 conto a bazuca. Uma hora eu vou precisar. Não dá tiro de rifle, mano. Não dá tiro de rifle. Tem espaço pra umas paradas? Minha mira é boa, mano. Fala assim da minha mira. Olha, dá pra meter arpão nos peixes. Então, né? Será que eu consigo pescar um peixe? É, se eu não acerto o peixe com arpão, imagina. Acertei. Não, não vou pegar. Não quero. Eu quero descer. Tá, daqui eu já vi. Bora. Tá. Meu amigo, você tá diferente. Esse aí tá diferentão. Ó o rifle sendo usado aí, ó. Ó o rifle sendo usado aí, ó. Ó o rifle sendo usado aí, ó. Não tem nada aqui. Não ficou nada pra trás. Vamos sim bora Valeu Valeu Boa Imbecil É Beleza Olha o bagulho ali Imbecil Tá difícil pegar as espinelas Agora hein mano O jogo deu dinheiro pra caramba no começo Mas agora Ok Tô averiguando a situation mano Tá fácil Tá calmo demais Tá calmo demais As muchachos Beleza Tá peraí Alguma coisa tem que ser feita aqui Eu não tô entendendo Certo Alguém entendeu alguma coisa Atira o que Na corrente Ah ok Oh yeah Vamos cá Eu tinha visto já essa pedrinha brilhando ali de cima Anel da De ambar Oh É aqui que é a queda né Peraí Então eu tenho que dar um jeito de fazer essa água parar mano É lá em cima que eu faço ela parar ou é desse lado Vamos ver Isso aqui deveria estar girando Provável Oh yeah Peraí Vai fechar com porta Aí desvia a água Interessante Vambora Imbecilho Aí eu errei o tiro Então né Eu vi que tinha um cara vindo atrás de mim Vai na água aí otário Pronto Imbecilho Eu podia ter matado esses caras numa explosão Ter pego mais dinheiro Eu sei Usado a granada Eu sei Tô até pensando em voltar essa parte Pra poder usar de novo Ai ai Verdade né Você acha que vale a pena galera Dar uma voltada só pra pegar os itens Fazer isso aqui ó Volta né É tal ponto de controle vai Melhor coisa que eu faço É muito item É muito item O que que eu uso Cegueira Cegueira Ou granada Vou usar de cegar Aí eu meto bala de 12 De fogo Tem muita água envolvida aqui Preciso falar isso pra vocês Ah caiu na água também Deixa eles pular tudo pra esse canto aqui Não deu muito certo né Ô louco Abuzedes mano Aí os cara não dropa item Ô louco Vocês tão vivos Tá aí ó 1200 pratas 1100 pratas Pode vir Pode vir Vem 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 É nice É Deu Deu bastante dinheiro agora Convenhamos Valeu a pena 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 Valeu 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 Não valeu tanto Mas valeu 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 O que tem aqui Nada Ok Ok O que temos aqui? Pegar a Insígnia Redonda? Eu consegui um objeto que se parece muito com o símbolo da igreja. Ótimo, Orlean. Vote imediatamente para a igreja. A segurança de Ashley é a nossa prioridade. Tá bom. Mano, para de me dar munição, velho. Que merda é essa, velho? Parece um rato, mano. Que isso, velho? Sai fora, bicho! Oh, filhão! Voltei! Ó, cortamos um caminho legal. Fala aí, meu truta. Oi, meu sábado. O que vai vender? Vou vender aquele cachimbo no fundo. Pô, galera. Eu vou ver main. Vocês viram, né? Não tem jeito, velho. Não tem jeito, mano. Eu quero explorar. Eu embaço pra caramba. É o meu jeito de jogar, mano. Não adianta. Eu sou assim em todos os jogos. E mesmo assim, com o tempo, eu não melhoro. Eu só faço cagada. Mas foi legal. Foi divertido. Tô ligado. Deixa o like aí se você curtiu o episódio. E eu tô aqui de volta no fim do vídeo pra falar sobre as duas coisas que vocês falam muito aí. E eu queria comentar sobre isso, cara. Porque é muito pertinente. A primeira, eu vou começar por essa. Muitos de vocês falam que eu errei ao falar que tem zumbi no jogo. Sendo que eles são os ganados e não sei o que, galera. Resident Evil tem vários tipos de vírus, tá? O vírus do Resident Evil 1 não é o mesmo do 3, do 2, do 4. Ele vai... Não é que ele vai evoluindo. Há mutações dentro da Umbrella. Eu não sei ao pé da letra a história, o tipo de cada vírus, mas eu sei que todo mundo é zumbi. Não importa. Tudo é zumbi. E quando eu digo zumbi, senhores, é no termo da palavra zumbificado, sabe? Ó, você tá zumbizando aí, mano. Nossa, o cara segue aquela mina ali, olha. Gosta da mina igual um zumbi. Ou igual gado, né? Assim o termo que vocês usam hoje em dia. Ó, mó gado, não sei o que. Então, ganado é uma palavra em espanhol para gado. Traduzida, ganado em português é gado. Então, nada mais é do que zumbi. Vocês entenderam? Nem todo zumbi é morto-vivo. É... Morto-vivo é uma coisa. Zumbi é outra. Existem vários tipos de morto-vivo, de fantasma, de monstros, de jogo de terror. E zumbi é zumbi, velho. É uma arma biológica, geralmente, usada para atacar a humanidade. Seja ela comendo carne humana descontroladamente ou seja ela sendo controlada para atacar outros humanos. É um tipo de gado, de zumbi. Entendeu? E é isso. Então... É isso do Resident Evil 4. Eu disse nesse sentido. E se eu estiver errado, podem me corrigir sempre. Mas essa é a minha opinião sobre os monstros do Resident Evil e de qualquer jogo que tenha zumbi envolvido ou um vírus. Enfim, tem a mutação. Falei muito até, inclusive. Bom, agora sobre o que muita gente falou, Over. Você falou... Você tem a cara de pau. Eu vi um comentário assim, tá? Você tem a cara de pau de falar que em 2020 você nunca jogou Resident Evil 4. Senhores, eu nunca tinha jogado porque... Pelo motivo que a gente acabou de falar. Eu não acreditava nessa questão que eu acabei de falar. Não é zumbi para mim, tá ligado? Eles não são zumbis clássicos. Eu gosto. Eu jogo State of the Key porque tem zumbi. Eu jogo GTA Zombies porque eu fiz uma paradinha ali para parecer zumbi. Eu jogo outros jogos de zumbi por causa disso. Quando lançou Resident Evil 4, lá em 2002, eu acho, né? Eu não me interessei, cara. Eu tinha acabado de vir de Resident Evil 3, Nemesis, aquela coisa, Recon City e vários outros jogos do gênero para pegar uma parada totalmente fora dos Estados Unidos dentro da história do Resident Evil. Na Espanha, parece uma seita... Ah, eu não curti a ideia, tá ligado? E aí na época eu não quis jogar. Hoje em dia é outra história. A gente muda em diversos aspectos na vida, opinião sobre as coisas. Principalmente eu que trabalho com jogo e amo videogame. Minha opinião sobre videogame mudou. Tem coisas que eu não jogava no passado que hoje em dia eu gosto. Eu gosto de alguns jogos de estratégia. Hoje em dia que eu não jogava no passado, enfim. Então é isso. Eu nunca tinha me interessado. Mas, Over, parece que você conhece o jogo. Porque eu estou ao vivo, senhores. Estou gravando todos os episódios de Resident Evil 4 ao vivo no meu canal de live que tem o link na descrição. Eu falo isso em todo vídeo. Se vocês repararem, várias vezes eu olho para o lado e o chat está me dando dica. O chat está me ajudando. O chat está falando. Está com uma flecha ali. Olha lá. Tem um ninho ali que você esqueceu. Volta que tem ouro na casa. Me trollaram. Então é isso. Não é que eu manjo do jogo. É que a galera está me ajudando. Dicas. Não spoilers. Ninguém me dá spoilers. Eles só dão dicas. Eles não falam, por exemplo, ó, você vai ter um boss agora. Ou a história é essa. Não. Estão deixando eu descobrir o jogo sozinho, mas estão me dando dicas. Beleza? É isso que eu queria falar para vocês. Respondendo comentários de vocês. Sempre que possível eu vou fazer isso, viu galera? Eu gostei. Aparecer no fim do vídeo para responder alguns comentários. Quem gosta vai ficar mais. Quem não gosta vai fechar o vídeo antes. Então, se possível, deixa aquele like aí. Não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo. Se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando, eu gravo esses vídeos ao vivo no meu canal de like. Valeu? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! E continua comentando, tá? Fui! Tchau! Tchau!